Música Oh meu Senhor, estou pedindo três minutos de atenção Pra lhe dizer que necessito que o Senhor me estenda a sua mão Pra que eu possa fazer um paralítico feliz Eu necessito que você estenda a sua santa mão pra mim Oh meu Senhor, eu sei que acho dono de toda verdade E também acho dono da felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Oh meu Senhor, aqui na terra seu cantor passa meu grito E reconhece que o Senhor acha bonito Quando eu vejo um paralítico sorrindo Música Oh meu Senhor, eu sei que acho dono de toda verdade E também acho dono da felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Oh meu Senhor, aqui na terra seu cantor passa meu grito E reconhece que o Senhor acha bonito Quando eu vejo um paralítico sorrindo Música Oh meu Senhor, eu sei que acho dono de toda verdade E também acho dono de toda felicidade E também acho dono de toda felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Oh meu Senhor, aqui na terra seu cantor passa meu grito E reconhece que o Senhor acha bonito Quando eu vejo um paralítico sorrindo Música